Dono de posto de combustíveis reage a tentativa de assalto em frente a uma agência bancária na cidade de Campos Belos de Goiás. Um dos bandidos morreu e um menor foi apreendido. Acompanhe. Câmeras de segurança registraram a ação dos marginais. Observem que uma viatura da polícia passa. Logo em seguida, a caminhonete para na porta de um banco. O passageiro desce e dois homens em uma moto chegam. O garupa armado com um revólver calibre .38 desce e pega o malote de dinheiro que seria de um posto de combustíveis. O suspeito ainda cai no chão, levanta e sobe na moto. O motorista da caminhonete, que seria o empresário dono do posto, arranca com o veículo e passa por cima dos dois. Os suspeitos ainda atiram contra o motorista, que também revida. Essa tentativa de assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira, na cidade de Campos Belos, interior de Goiás. O empresário que dirigia a caminhonete teve cortes no pescoço por conta dos estilhaços do vidro. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. O outro, um menor de idade, foi apreendido. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que o empresário é alvo de criminosos. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que o empresário é alvo de criminosos.